Música Graças eu te dou, Pai Pelo preço que pagou Sacrifício de amor Que me comprou Ungido do Senhor E pelos cravos em Tuas mãos Graças eu te dou, Pai Ó Senhor, lavou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha comunhão Diga digno Digno é o Senhor Sobre o Trono Estás Sobre o Trono Vou sempre te adorar Pega as mãos e declara E levo minhas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus Deus morreu por mim Aleluia Aleluia Ele levou sobre si As Suas dores As Suas enfermidades O castigo que venceu O castigo que venceu Sobre o Trono Sobre o Trono Ao Cristo Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus 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 Só Tu és digno Só Tu és digno aqui nessa noite De todo louvor De toda honra De toda glória De toda nossa adoração Ó Pai Que nós te amamos Ó Pai De mais a Tua presença Mais o Teu poder Sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Você pode agir as suas mãos E aplaudir ao nome do Senhor Que é digno de todo louvor De toda adoração Nessa noite Amém Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus